Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchá, tchá 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 Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchá 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 É isso aí galera, esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo Tchu tchá tchá Cheguei na balada doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia não pegou Em Minas explodiu, em Santos já bombou No Nordeste as mina faz, o verão vai pegar Então faz o tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchutchá Eu quero tchutchá, 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 tchutchá Eu quero tchutchá, eu quero tchutchá, 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 tchutchá Cheguei na balada doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia não pegou Em Minas explodiu, em Santos já bombou No Nordeste as mina faz, o verão vai pegar Então faz o tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchutchá Eu quero chá 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 Chá É isso aí galera Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo Cheguei na balada Doidinho pra piritar A galera tá no clima Todo mundo quer dançar O Neymar me chamou Disse faz o chá Perguntei o que é isso Ele disse vou te ensinar É uma dança sexual Em Goiânia não pegou Em Minas explodiu Em Santos já bombou No Nordeste as minas faz O verão vai pegar Então faz o chá O Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo Eu quero chá 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 Tchau, tchau, tchau